Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu ontem por volta das 7 da noite, na BR-267, perto do Trevo de Campestre. O motorista de um Celta tentou uma ultrapassagem quando bateu em um caminhão que foi jogado para cima de um Corsa. Com a batida, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, duas delas em estado mais grave. Em decorrência deste acidente, foi registrada uma outra batida no mesmo local. Um carro parou quando o motorista viu o acidente e o veículo recebeu uma batida na traseira. E vindo lá para cá, esse rapaz do Celta veio apodando. E eu dei esse lugar para ele passar, para não acontecer uma tragédia. Ele passou. Mais para frente tinha a faixa dupla e uma subida. E todo mundo devagarzinho, esperando os carros passarem. E ele entrou apodando. Ele deu de cara com o caminhão e jogou o caminhão em cima de nós. Então, eu só tenho que dizer que é Deus na nossa vida. Graças a Deus pelo que ele está relatando em um condicionado de grave. Só o susto mesmo, né? O carro, eu creio que vai dar perda total. Mas isso aí é material, né? Isso aí Deus já prepara para nós de novo, né? O importante é a nossa vida. Deus nos guardou mais uma vez. Então, só tem que dar graças a Deus em tudo. E eu vi só um rapaz. E tiraram ele e já o levaram para o hospital também. Não deu nem para conversar. Mas pelo que relataram, machucou bastante. Mas queira Deus que não condicionada grave com ele também, né? Que vida preciosa, né? Temos uma só, né? Temos que preservar. Mas pela máxima, né? Obrigado.